Olá amigos viajantes, meu nome é Márcio e você está assistindo, curtindo nossa viagem. Você já ouviu falar na Itatransportes Aéreos? Então já convido vocês para assistir esse vídeo até o final, onde eu vou falar um pouco dessa companhia aérea, suas propostas e como eu acho que vai ficar o mercado. Será que vai ficar bom? Então veja esse vídeo até o final mais antes, já deixe seu check-in aqui no curtir nossa viagem, decole esse like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, as nossas redes sociais que estão passando logo aqui embaixo, né galera? E obrigado a todos que estão seguindo as nossas redes sociais, aqui o nosso YouTube, vocês são feras, vocês são demais. Quer participar de um videozinho pequeno, curtindo aqui no curtir nossa viagem? Então grave um vídeo com uma pergunta e mande no direct do meu Instagram ou por e-mail. Agora em março, curtindo nossa viagem está fazendo três anos aqui no YouTube e você irá me entrevistar. Pois é amigos viajantes, vocês vão me entrevistar, então mande sua pergunta, 15, 20 segundinhos de vídeo, mande aí através do nosso direct Instagram, mande direto também por e-mail também, meu e-mail está logo lá embaixo e venha participar comigo dessa data comemorativa, né? Pois é amigos viajantes, para nossa alegria está chegando uma nova empresa aérea, que sim, torcemos muito para que melhore nossas vidas na hora de voar, principalmente na hora de pagar o voo, né? Que é o mais importante nesse outubro. A ITA Transportes Aéreo já vai nascer com uma longa experiência de levar passageiros para vários destinos no nosso país há quase 70 anos galera, 70 anos. Como a empresa aérea vai nascer já com 70 anos, bem, a empresa aérea vai nascer, mas antes da empresa aérea nascer, essa ITA Transportes Aéreos, nada mais nada menos é que a aviação Itapemirim é aquela mesma, que muitos viajantes já devem ter viajado pelo menos uma vez na vida, um trecho aqui pelo nosso Brasil, aqueles ônibus amarelos, sabe? Agora vai poder voar em um dos seus A320, aqueles mesmo que a gente vê voando pela Latam, pela Gol, pela Azul, enfim. Inicialmente a ITA vai começar a voar a partir de março para São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador e Porto Alegre. Podem perceber que todas as capitais do sul e do sudeste serão servidas pela nova companhia, além da nossa capital nacional. E não para por aí não galera, a ITA Transportes Aéreos vem com um grande diferencial, que inicialmente será implantada no aeroporto de Belo Horizonte, lá em Confins. Em um único bilhete que você vai comprar a sua passagem aérea, você poderá chegar no seu destino através do ônibus da Itapemirim. Você poderá chegar às cidades como o centro de Belo Horizonte, na rodoviária, que é distante de Confins, né? Ouro Preto, Diamantina, entre outras cidades do interior mineiro. O voo inaugural será entre Belo Horizonte e Brasília, passando por Vitória, passando por São Paulo, vai ser um super voo, hein? E depois de alguns anos estou com muita vontade de ver uma quarta força entre as nossas companhias aéreas brasileiras. Desde o fim da Avianca, o Brasil está entre Gol, Latam e Azul. Temos algumas empresas mais regionais, como a Passaredo, a Abaité, lá na Bahia, a MAP no Norte, entre outras que voam com aeronaves menores. Mas o que vai mudar em nossa aviação com a chegada da Itatransportes? Simples, a concorrência. Primeiro lugar, quando viajamos de classe econômica, que será o foco da Itatransportes Aéreos, é o preço. Se tem concorrência, a tendência é procurarmos pelas melhores ofertas. Além disso, os seus voos e seus aviões, aliás, terão poltronas mais largas, tanto na classe executiva como na classe econômica. E o serviço de bordo, que vai ter uma boa alimentação, é um diferencial para as empresas atuais, que não estão servindo muita coisa, né, galera? Também vai ter bebida, principalmente bebida alcoólica, tanto na classe executiva como na classe econômica. E isso tudo já incluído na passagem do seu avião, galera. Que tranquilo, né? Que facilidade, não é? Agora é só voar, né? Outra questão também, que vai contar na hora da busca, é poder, com uma única passagem, integrar o avião e, através de vários hubs, que serão inicialmente instalados no aeroporto de Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, integrar com o ônibus e chegar a um destino turístico que não tenha aeroporto. Aliás, já prevejo muitas companhias aéreas se alinhando a outras operadoras rodoviárias em um futuro próximo, né? Agora eu vou contar uma curiosidade dessa empresa, que não é a primeira vez que ela está voando, pois, anteriormente, ela já voou com Itapemirim Cargo. Sim, gente! Ela já fez transporte de encomendas, galera. Então, não é a primeira vez da Itapemirim voando. Espero que essa nova empresa venha para fazer diferença e seja um grande sucesso e expanda bastante a sua malha aérea. Porque a gente precisa, né? A gente precisa de mais voos para ter mais concorrência, para ter mais economia, para ter mais conforto. E é isso que a Ita Transportes Aéreos vai trazer inicialmente para a gente. E já vou deixar um spoiler aqui para vocês. Na semana que vem, eu vou fazer um curtir na nossa história com alguma dessas aí que está passando aí, no seu vídeo agora. Eu sei que vai ser aquela sessão chororô de muita gente que já voou nessas empresas sensacionais que não existem mais aqui no Brasil. Vai ter muita gente falando, no meu tempo, voar era tão gostoso. E eu vou mostrar um pouquinho dessa sessão nostalgia para vocês no próximo vídeo, na próxima quinta-feira. Então, já se inscreva aqui para não perder nadinha. Bem, galera, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Estou gostando muito da interação de vocês, sempre comentando aqui, sempre deixando a sua curtida aqui, o seu like lá no Instagram. Então, continue, galera. Tenha força aqui para o curtir na nossa viagem. Obrigado a todos por curtir esse vídeo até o final. E... fui! Curta, compartilha, deixe seu like. E siga o curtir na nossa viagem aqui e nas nossas redes sociais.